Música Esse espaço, como ele é próximo a essa fonte que é um sucesso agora na cidade e atrai muitas crianças, a gente focou no público infantil, né? Tanto é que a gente veio com inovações, né? É totalmente diferente do outro quiosque, só é água de coco cocada Esse nosso novo quiosque é milkshake, vai ter sorvete pra criançada Agora o calçadão ficou largo, tem bastante gente caminhando por aqui Tem uma nova vida aqui, né? Ficou lindo, maravilhoso Eu achei incrível a ponta da praia, tá cada vez mais bonita E o Zé do Coco veio enriquecendo ainda mais o espaço com produtos de qualidade que ele sempre ofereceu Convido pra que todos venham conhecer, prestigiar e se maravilhar com essa beleza que tá nessa ponta da praia, que tá linda, que todos, todos merecem e devem conhecer Música